O Boi da Celeste O Boi da Celeste Você tem meu whatsapp, pode me ligar, quando você tiver vontade de sentar Então senta, senta, quando tiver vontade, então senta, senta me ligar no whatsapp Então senta, 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 quando tiver vontade Então senta, senta, me ligar no whatsapp Então senta, senta, quando tiver vontade, então senta, senta me ligar no whatsapp O boy da seresta Os seresteiros das noites Tá de boa, boy É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes Ela tá com a porroquinha delicadamente Ela tá com a porroquinha delicada Vai, taca, taca, taca Delicadamente Ela tá com a porroquinha delicada O boy da seresta É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes É o boy que tá mandando pra essas meninas carentes Ela tá com a porroquinha delicada Ela tá com a porroquinha delicadamente Ela tá com a porroquinha delicada Vai, taca, taca, taca Delicadamente Ela tá com a porroquinha delicada Ela tá com a porroquinha delicada Ela tá com a porroquinha delicada O boy da seresta Me chamam de gostoso Essa mina maluca Fica me estigando Me olhando e quicando Me chamam de gostoso Essa mina maluca Fica me estigando Me olhando e quicando Ser gostoso Ser gostoso 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 é você quicando 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 Boita Seresta Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me estigando, me olhando e quicando Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me estigando, me olhando e quicando Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso Fica me estigando, quicando, quicando Fica me estigando, quicando, quicando Ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso Fica me estigando, quicando, quicando Fica me estigando, quicando, quicando Só o botadão, só o botadão, só o botadão Em cima do paredão O Pó da Seresta Fadinha safada, me pede botadão Mas só vou te dar em cima do paredão Fadinha safada, me pede botadão Mas só vou te dar em cima do paredão Só o botadão, só o botadão, só o botadão Em cima do paredão Só o botadão, só o botadão, só o botadão Bota, 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 bota dão Só o botadão, em cima do paredão O boi da seresta Fadinha safada, me pede botadão Mas só vou te dar, em cima do paredão Fadinha safada, me pede botadão Mas só vou te dar, em cima do paredão Só o botadão, só o botadão Em cima do paredão Bota, 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 bota Só botadão, só botadão, em cima do paredão Só botadão, só botadão, só botadão, em cima do paredão O Boi da Seresta O Boi da Seresta O Boi que vai te dar, que menino experiente Só quer macetar, então vai na bonequinha O Boi que vai te dar Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta que macete, então tome na bonequinha Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta que macete, vai Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta que macete, então tome na bonequinha Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta que macete, então tome na bonequinha O Boi da Seresta O Boi da Seresta Que menino experiente, só quer macetar Então vai na bonequinha Então vai na bonequinha O Boi que vai te dar Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta que macete, então tome na bonequinha Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta que macete, vai Macet, macetar, macetar nessa menina Ela gosta que macete, então tome na bonequinha Macetar, macetar, macetar nessa menina Ela gosta que macete, então tome na bonequinha O Boi da Seresta O Boi da Seresta O Boi já deu o papo, ela vai ter que aceitar O Boi já deu o papo, ela vai ter que aceitar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isto Vai Se a mulher me deixar Se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar Se a mulher me deixar Se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça Vai Toma 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 com a rapariga do bar Toma 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 com a rapariga do bar Se a mulher me deixar Se a mulher me deixar Se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar Boi da Seresta Boi da Seresta Papamê da Serestinha Valeu meu parceiro Boi da Seresta, tamo junto e mistura E papamê já deu o papo, ela vai ter que aceitar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Vai Boi Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapada e garufar Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Ela vai fazer gostoso Toma, toma com a rapada e garufar Toma, toma, quero ver ela se dar Toma, vai, 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 seu safadinho, é sucesso, vai de touro, vai Tamo junto e misturado, boy da Celeste E papamel, rei da Celestinha Da roça pra todo o Brasil É sucesso, vai de touro O boy da Celeste O menino estourou, então vamos tomar uma As nega já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As nega já tá chegando, os paredões já tão tocando Tudo com a rapada, tô dando o meu celular vriba Eu falo, o que é isso? Nega chega O menino estourou, então vamos tomar um celular vriba Tô dando o seu celular vriba O boy da Celeste O menino estourou, então vamos tomar uma Nega chega Torna diz ela vriba Toma que o inimigo Tô dando o seu celular vriba Toma que o inimigo Torna diz ela vriba Ano que o inimigo Toma que o inimigo O Boi da Seresta Aquece essa xereca que o boy chegou Aquece essa xereca que o boy toma na xereca Na xereca vai tomar Toma que toma que toma toma na xereca Toma que toma que toma toma na xereca Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma que toma que toma toma na xereca Toma que toma que toma toma na xereca Toma na xereca, na xereca vai tomar O Boi da Seresta Aquece essa xereca que o boy chegou Aquece essa xereca que o boy toma na xereca Na xereca vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma toma na xereca Toma aqui, toma aqui, toma toma na xereca Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma, toma na xereca Toma aqui, toma aqui, toma, toma na xereca Toma na xereca, na xereca, vai tomar O Boy da Seresta Ela tá com saudade e quer um TBT Eu não vou cair nessa, não dou bola pra você Ela tá com saudade e quer um TBT Eu não vou cair nessa, não dou bola pra você Vem diz que tá com saudade O nosso lance bandido, vem com o sol que é gostoso Assim você acaba comigo Vem diz que tá com saudade O nosso lance bandido, vem com o sol que é gostoso Assim você acaba, vai! Vem diz que tá com saudade O nosso lance bandido, vem com o sol que é gostoso Assim você acaba comigo Vem diz que tá com saudade O nosso lance bandido, vem com o sol que é gostoso Assim você acaba comigo O Boy da Seresta Ela tá com saudade e quer um TBT Eu não vou cair nessa, não dou bola pra você Ela tá com saudade e quer um TBT Eu não vou cair nessa, não dou bola pra você Vem dizer que tá com saudade, o nosso lance bandido É quando eu só tô gostoso, assim você acaba comigo Vem dizer que tá com saudade, o nosso lance bandido É quando eu só tô gostoso, assim você acaba Vem dizer que tá com saudade, o nosso lance bandido É quando eu só tô gostoso, assim você acaba comigo Vem dizer que tá com saudade, o nosso lance bandido É quando eu só tô gostoso, assim você acaba comigo Legenda por Sônia Ruberti